A dica de hoje é sobre essa praga aqui, ó, que é uma praga, tá, chamada percevejo. Ele morde a sua vagem, né, pica na verdade, né, pica a sua vagem e ele é transmissor de várias doenças, vírus, bactérias e fungos. Então, muitas vezes ele morde a vagem, pica a vagem, né, e muitas vezes ele pica o galho também. Então, ele tá aqui na vagem, né, ó, tô aqui mostrando pra vocês, pra vocês quando verem um, identificar. Leudo, como combater? Tem que pulverizar, pessoal, todo o seu plantel com inseticidas, tá, preferência inseticidas sistêmicos, tá bom? Então, inseticidas sistêmicos. Aqui, a gente pega aqui, né, então, aqui, inseticidas sistêmicos. Tô só mostrando aqui, mas a gente ainda vai fazer uma pulverização, porque é a terceira vez que eu vejo essa praguinha aqui no nosso plantel. E olha só, quantas vagens, né? Então, esse percevejo, essa praga, ele pode acabar com a sua plantação, acabar com a sua planta. Se ele morde aqui, ó, começa a apodrecer no meio do galho e, às vezes, você não sabe o que é. Muitas vezes, é o percevejo, tá, pessoal? É o percevejo. Então, muito cuidado se você ver o percevejo. Já estou vendo o outro aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Matéi aqui com a mão mesmo. Então, a gente vai ter que fazer uma pulverização geral. Leandro, qual é o inseticida? Você pode utilizar o Evidence, pode utilizar o Actara, pode utilizar o Connect e tantos outros inseticidas sistêmicos que existem no mercado, tá bom? Então, é complicado. Quando começa, eles se reproduzem rápido. Então, a gente vai fazer, acredito que na próxima semana, é o tempo que dá, fazer uma pulverização geral em todas as plantas, né? A gente também está fazendo uma limpeza, vai tirar todos esses matos, tirar todas essas outras plantas. Vamos ajeitar tudo aqui, tá? Porque o percevejo é uma praguinha que é complicada, tá bom? Essa foi a dica de hoje, tá? A dica para vocês identificarem e matarem os percevejos que estiverem nas forras do deserto. Eles são muito perigosos. Causa podridão de galho, causa podridão na vagem, né? Leandro, mas eu pensei que era fungo. Pode ser fungo, mas quem transmitiu aquele fungo foi o percevejo, entendeu? O percevejo, ele transmite o vírus mosaico, né? O percevejo, ele transmite também o fungo, a podridão de galho, tá? O fungo, onde ele picar, né? Ele pode transmitir bactérias, fungos e vírus, tá bom? Então, muito cuidado com o percevejo. Então, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Nesse momento, quero só agradecer a Deus e agradecer a todos vocês que fazem o canal Leandro Júnior Rosas do Deserto crescer a cada dia mais. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Este é o canal Leandro Júnior Rosas do Deserto.